Hello, galerinha do terceiro ano! Is everything ok? Tudo bem com vocês? Vamos lá, então? Vamos continuar com as nossas aulas? So, let's go take your books and open on page 67. Peguem seus livros e abram na página 67. Teacher, teacher tá dando um help, uma ajudadinha. É segredo. Não é pra contar pra ninguém que eu ajudei nessa. É só uma dica, não é resposta. Bom, vamos lá. O que acontece na página 67? Page 67. Nessa crossword, ele tá falando aqui, ó. Complete the crossword and match the words to the pictures. Complete a cruzadinha e ligue as palavras, as figuras. Teacher, do que que é aqui? The four seasons. As quatro estações do ano. O teacher tá ajudando aqui, ó. Summer, winter, spring and fall. Tá? Verão, inverno, primavera, outono. O que que acontece aqui, ó? Preste atenção. O único... A única palavra menor que nós temos é o fall. Que é aqui, ó. One, two, three, four. One, two, three, four. Então, esse tá mais fácil, tá? De você completar aqui com fall. E o que que é fall mesmo? Outono. Pega aqui a bolinha aqui do fall e liga aqui em cima, que é quando as folhas começam a cair. O outono, né? A gente tava no outono até essa semana, né? Agora, dia 20, nós começamos aqui no Brasil com o inverno, né? Então, ali, começamos o inverno agora, mas até antes nós estávamos no outono. Aí, o que que acontece? Ó, summer. One, two, three, four, five, six. Winter. One, two, three, four, five, six. Spring. One, two, three, four, five, six. As estações do ano todas têm o mesmo número de letras. Entendeu? Então, o que que você tem que ver direito? Aonde encaixar as palavras pra dar certo a cruzadinha? Porque, dependendo de onde você colocar, não vai bater. Porque todas essas três palavras têm seis letras. Então, você tem que colocar de uma forma, que nem, por exemplo, aqui. Se eu colocar winter. Ups, batei a charada. Sem querer. Ah, Ana Paula. Ó, presta atenção. Ó, na dica importante que a teacher acabou de matar a charada. Se eu colocar aqui, ó, winter do inverno, ó, W, I, N, T, E, R, Winter, o I vai tá aqui. E aqui vai dar pra pôr o spring, ó, S, P, R, I, N, G. E aqui vai dar pra pôr o summer do winter aqui, ó, S, U, M, M, E, R. Matei a charada. Puxa vida, hein. Bom, já ajudei, tá? Pegaram o que tem que fazer? Ah, agora eu não paro de coçar o meu nariz. Porque eu tava ensinando pro segundo ano as partes do corpo. Lembra quando a gente aprendeu? Head, shoulder, knees and toes? Então, tô coçando o nariz. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, winter do inverno, dá pra colocar a primavera aqui e verão embaixo. Matei a charada. E aqui eu coloquei esse como o exemplo meu, da teacher. Porque ele fala, ó, my favorite season is, minha estação do ano favorita é, aí você vai escolher, porque é seu, é pessoal. Tá? Então, a personal answer, uma resposta pessoal. Eu tô colocando da teacher, porque a minha estação favorita é o verão. Então, a teacher colocou aí summer. E aí, você vai completar com it's, windy, tem vento demais na estação que você escolheu. É sunny, é ensolarado. A teacher põe sunny. Por quê? Porque eu gosto do verão. Cloud é nublado? Tipo assim, se você gostar do outono. Snowy, neva. Já se você gostar do inverno. Hoje em dia tá quase, tá quase nevando, né, do frio. Rainy, é chuvoso. Então, aqui você vai escolher a palavra que mais identifica com a sua estação do ano predileta. E aí, a gente completa in, o season, né, estação. Então, a teacher colocou aqui in summer. I, e aí você faz uma atividade aqui. Você brinca, play, ride a bike, anda de bicicleta. A teacher colocou swim, eu nado. Quer coisa mais gostosa? Um piscinão com água geladinha. Naquele verãozão. Hum, adoro. Depois, on page 69, nós vamos escutar a conversa. E eu vou dar uma ajuda aqui também, que vocês não imaginam como vai ficar linda essa ajuda. Primeiro vamos escutar o som. Depois a teacher explica. Pera aí. Tracto 28, Unit 4. What is the weather like? Listen and learn. Listen and complete. Where are you going on your vacation? I am going to the Atacama Desert. Wow! A desert? When are you going? We are going in the summer. What is the weather like? It is very hot during the day. Who are you going with? It is a school project. I am going with my class. What are you going to take? I am going to take light clothes for the daytime, shorts, t-shirts, tennis shoes, caps, dark glasses, sunblock. The sun is very hot. We need to be careful. Então, olha só. São duas crianças conversando e uma está perguntando para onde ela vai viajar. E ela começa a falar para onde ela vai. Então, nós vamos entender para depois preencher a tabelinha. Ó. De novo. Vai, Fih. Where are you going on your vacation? Aonde você vai nas suas férias? I am going to the Atacama Desert. Estou indo para o deserto do Atacama. Wow! A desert? When are you going? Wow! Um deserto. Quando você vai? We are going in the summer. We are going in the summer. Nós vamos no verão. What is the weather like? What is the weather like? Como que é o clima lá? It is very hot during the day. It is very hot during the day. É muito quente durante o dia. Porque à noite a gente sabe que o deserto é muito frio. Who are you going with? Who are you going with? Com quem você vai? É um trabalho de escola. Então, eu vou com a minha classe. What are you going to take? What are you going to take? O que você vai levar? Agora vem a coleção de coisa. I'm going to take light clothes for the daytime. Eu vou levar roupas claras durante o dia. Precisa de roupas claras para não passar tanto calor. Shorts. Shorts. Camisetas. T-shirts. Tennis shoes. Tennis shoes. Tennis. Caps. Bonés. Caps. Dark glasses. Dark glasses. Óculos escuros. Óculos de sol. Sunblock. Sunblock. Protetor solar. O sol é muito quente. Nós precisamos ter cuidado. Então, vamos lá. Olha lá a ajuda que a teacher trouxe. Where. Aonde eles vão? Pra onde ela vai? O Atacama Desert. Agora é copiar. When. Quando ela vai? Vacation. Ela vai nas férias. Season. Qual é a estação do ano que ela vai? Summer. Verão. Weather. Como é que tá o weather? Como que é o clima lá? Hot. Quente. Who. Com quem ela vai? Class. Com a classe dela? Com a turma da classe? In my suitcase. E na minha mala? O que tem? Vixe. Agora prepara, hein? Vai ter que fazer com uma letrinha que caiba tudo. Porque é muita coisa. Então, vamos lá. Light clothes, roupas claras, shorts, dark glasses, óculos escuros, sunblock, protetor solar, tennis shoes, tênis, t-shirts, camisetas and caps, bonés. A teacher vai continuar o vídeo, mas faz o seguinte. Na hora que você for copiar essa parte, dá um pause. Eu fico até paralisada assim no pause. Não vai me dar aquele pause que a gente olha com aquela cara assim, ó. Tá? E não fica testando pra dar o pause só pra ficar com aquela cara do... Para o pause numa hora ou mais assim. Eu vou dar até um tempo aqui pra fazer... Pra quando você dá o pause eu ficar... Bonitinha no vídeo. Não vai fazer eu ficar com carita. Please. Continuando. Como o clima se parece. Então, olha só. Nós temos três lugares. London, Londres. Rome, Roma. E Munich. Munich, na Alemanha. Então, tá mostrando... O mês. July, julho, May, maio, August, agosto. Mostrando como é que tá o clima, ó. Mostly cloudy. Então, parcialmente nublado. Em Roma, rain, chuva. E também mostly cloudy em Munich. Aqui mostrando o clima, ó. A temperatura. 24 graus Celsius. 21 graus Celsius. Tá difícil. E 27 graus Celsius. O que que você vai completar? Qual é o clima? E qual é a estação do ano? Vamos lembrar a história que a teacher contou. Nós temos o mapa MUNDE. No meio dele, a linha do Equador. Tudo que for pra cima, se chama Hemisfério Norte. Tudo que for pra baixo, se chama Hemisfério Sul. Então, nós, aqui no Brasil, vivemos no Hemisfério Sul. Londres é Hemisfério Norte. Roma, que fica na Itália, é no Hemisfério Norte. Monique, que fica na Alemanha, é no Hemisfério Norte. Então, estação do ano, sempre o contrário. Aqui é primavera, lá é verão. Aqui é verão, lá é primavera. Aqui é inverno, lá é outono. Aqui é outono, lá é inverno. Tá? Sempre o contrário. Então, O que que nós vamos fazer aqui? Aqui vai tá fácil. A gente vai colocar o que que tá escrito aqui, ó. Então, Landa, como tá o clima? Mostly cloudy. Munique, mostly cloudy. Rome, rain. Só que aqui a gente vai ver a estação do ano. Julai. Julai é julho. Aqui no Brasil, julho é inverno. Então, lá é verão. Então, marca aqui. Summer. Tá? Em Munique, ao agosto. Augusto. Aqui, ainda nós estamos no inverno. Julho, agosto, setembro, quase. Setembro já vai indo pra primavera. Então, aqui também a mesma coisa que você escreveu aqui em cima. É verão. Summer. E Rome, May. May. Aqui, maio, é outono. Então, se aqui é outono, lá é primavera. Então, aqui, spring. Entenderam como funciona? Sempre o contrário do nosso, tá? Ai, teacher, eu esqueço essas coisas de estação do ano. Quando é uma, quando é outra. O que acontece? E aí, on page 71, vai tá aqui pra te ajudar. E eu já tô ajudando, ó. O que vocês vão fazer? Nesse primeiro exercício, eu não posso ajudar. Porque você vai colocar my family, minha família. Ou melhor, minha não. A sua. Seasons they were born in. As estações do ano que eles nasceram. Então, aqui, ó. Me, você. Você nasceu em que estação do ano? Ai, teacher, eu não sei. Pergunta lá pra mami, pra ajudar. Mami, a sua mãe. Quando a sua mãe nasceu? E aí, você vai colocar a estação do ano que ela nasceu. Daddy, o papai. Brother or sister. Irmão ou irmã. Grandmother and grandfather. A vovó e o vovô. Tá? Você vai colocar aqui a estação do ano. Que nem, por exemplo, a teacher. Eu nasci no finalzinho de março. Eu nasci no outono. Tá? A minha estação do ano que eu nasci já é outono. Tá? Aí, o que que você vai fazer aqui, ó. Complete the chart. Complete a tabela. Os meses do ano. Então, ó. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E aqui, as estações do ano. Lembrando que a gente tem mais ou menos. São três de cada um. São doze meses do ano. Com quatro estações. Doze meses do ano com quatro estações. Então, três, seis, nove, doze. Lógico, não é certinho. Lembra que a gente fez o exercício da semana passada? Tinha que pintar de tanto a tanto. Aí, do mês tal. Metade do mês tal pra metade do outro mês. Lembra que a gente fez isso na semana passada? Então. Então, não é certinho o mês. Mas, é mais ou menos isso, ó. Então, January, aqui no Brasil, é summer. February, também é summer. Aí, em Marte. Lembra que a teacher falou que nasceu no outono? Ó lá lá, ó. Fall. April, também é fall. May, também é fall. Aí, em June, em junho. Winter. Lembra que a teacher falou? Dia 20 começou o winter. Começou o inverno aqui no Brasil. July, winter. August, winter. Depois, september. Spring, primavera. October, spring. November, spring. E aí, december, summer. Que daí junta com esses dois aqui. Percebeu, ó? Um, dois, três, summers. Um, dois, três, falls. Um, dois, três, winters. Um, dois, três, springs. Viu? Que a teacher falou que é três de cada um. Deu doze. Tá? Pode dar o pause aqui. Pronto. Copiou tudo? Apertou no pause na hora que eu tava bonita, né? Por favor. E... Eu acho que tem mais uma atividade. Essa é a última, tá? On page 73, nós vamos ver as palavras com M e N, tá? E nós vamos ligar. Nós vamos fazer o exercício one and two. O three new. Então, vamos lá. November. 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 É movember ou november? November. Não tem movember. Então, pega a bolinha aqui do november. Letra N. Arch. Arch. É March ou Nort? É March. Mês Março. Mês Março. Que lindo. Então, pega aqui, ó. Na letra M. Que que é isso aqui? It's a motorcycle or a Nortorcycle. Motorcycle. Então, pega e liga aqui no M. O número nove é mine ou nine? Nine. Então, liga aqui no nove. Aqui é a lua. É moon ou noon? Moon é com M. Então, pega aqui e liga no M. E nariz? Ai, falei tanto nariz hoje aí, ó. E tá coçando, ó. Tinha alguma coisa já programada pra isso. É mouse ou é nose? É nose. Então, pega aqui e liga aqui. Certo? Agora, aqui no exercício dois, é aquilo que a gente sempre faz de marcar aquele que não faz parte do grupo. Então, eu tenho quatro figuras aqui, ó. O rato, a lua, o nariz e a motocicleta. Nós vamos ver as palavras e a gente vai circular aquela que não faz parte do grupo. Então, mouse, moon, Nose, motorcycle. Então, M, M, N, M. Qual que não faz parte do grupo? Que não começa com a mesma letra que os outros. Circula. Aqui, nós temos nariz, lua, nove. November. November. Então, olha lá. Nose, moon, nine. November. Qual não faz parte? Ó, lua. Tchurururu. Me traga um namorado. Tchurururu. Um príncipe encantado. Tchurururu. Que viva só pra mim. Uau, uau. Tá. Parei. Horrível. Então, tá. É isso. É isso, Ana Paula. É isso, Ana Paula. Amores de minha vida. Por hoje é só. Quarta-feira que vem a gente tem a nossa última aula. Aí na quarta-feira que vem eu me despeço de vocês direito. Pra desejar-lhes uma boas férias. Deixa pra quarta-feira. Tá bom? Façam as atividades. Não esqueçam de fazer a atividade do plural. E a gente se encontra semana que vem. Many kisses and bye bye. Bye.